Finalmente saiu a continuação do especial de South Park Guerra do Streaming, que trouxe uma conclusão com muito xixi, peitos e o Randy percebendo que tinha virado um grande idiota graças a Fazenda Integridade. Ficou curioso? Então fica até o final que vou fazer um review dos acontecimentos de South Park Guerra dos Streaming Parte 2. Mas antes, você não pode se esquecer de deixar aquele like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito, pra não perder os próximos vídeos. O especial começa em um tribunal, com Cartman tentando processar sua mãe por não ter colocado os silicones nos peitos como ele queria. Mas o juiz acha tudo isso uma grande besteira e expulsa todos do tribunal. Furiosa, Liane decide voltar pra sua casa e no caminho começamos a ver as consequências da seca severa em South Park. As plantas haviam secado, o gado havia morrido, a piscina pública estava fechada e os parquinhos estavam desertos. Enquanto isso, Randy acorda toda machucada em um parque, sem se lembrar de nada do que tinha acontecido. Aparentemente, ele havia sofrido uma transformação completa em Karen, e além do comportamento, seu cabelo também estava igual ao dela. Pra quem não se lembra, Karen é um meme famoso lá nos Estados Unidos, que usa uma mulher chamada Karen para representar pessoas brancas, que se sentem superiores aos outros e por isso agem como se mandassem em todos à sua volta. Então, a polícia aparece e rapidamente consegue capturar Randy, e o levam para um hospital pra se tratar. Lá, o detetive explica que Steve Black estava desaparecido, e sendo procurado por contratar o Homem Urso Porco pra matar todos os seus concorrentes no serviço de transmissão. E ele também conta que Randy tinha entrado no modo Karen nuclear, e tinha surtado e viajado todo o mundo, causando confusões e atacando as pessoas por motivos bestas. E tudo isso acabou sendo filmado, e rapidamente viraram os vídeos mais assistidos da internet. Um tempo depois, quando se recupera, Randy volta muito triste pra sua fazenda, e encontra sua plantação destruída pela seca, e todos de sua família muito bravos com ele. Por causa disso, Randy começa a fazer uma reflexão sobre sua vida, e relembra que nas primeiras temporadas da série era um cientista, e até já tinha salvado a cidade em algumas ocasiões. Mas depois que a maconha apareceu em sua vida, ele mudou completamente, e ficou extremamente ganancioso. Muito abalado ao perceber o que tinha se tornado, Randy revela pra Stan que inicialmente era um geomorfologista fluvial, e estudava as mudanças nas correntes dos rios. Mas quando a cidade enfrentou a seca e precisou de seus serviços, ele só ficou pensando em maconha e dinheiro. Então, determinado a mudar e a se redimir pelos seus erros, Randy decide voltar a ser como antes, e por isso sem hesitar se livra de toda a maconha da fazenda, e volta a ser um geólogo, e até começa a fazer várias pesquisas pra tentar descobrir uma maneira de acabar com a seca. Isso deixa sua família muito feliz, porque eles conseguiam ver que Randy realmente estava se esforçando pra mudar e virar uma pessoa melhor. Enquanto isso, Cartman estava muito triste por ainda morar em um cachorro quente gigante, mas ele acaba vendo Tolkien vasculhando a casa abandonada de seu vizinho, tentando encontrar alguma prova da inocência de seu pai. E depois de ir até lá e ter uma conversa rápida com o garoto, Cartman chega a uma conclusão totalmente distorcida do que tinha acontecido, e começa a acreditar que Tolkien estava tendo um caso com sua mãe, e era por isso que ela estava se recusando a colocar silicone, E por isso, desesperado, ele arruma uma arma e vai atrás de Butters pedir ajuda. O Tolkien tá comendo a minha mãe. Depois de explicar toda a sua teoria maluca pra ele, os dois começam a espionar Tolkien, e o observam cagando no banheiro do porão, mas terminam sendo descobertos e tentam se esconder, mas não conseguem. Sem saída e muito assustado, Cartman começa a questionar Tolkien, mostrando provas concretas de que alguém estava manipulando a guerra de transmissão, e isso deixa Tolkien muito chocado, porque aquelas eram as provas que ele tanto procurou pra inocentar seu pai. Enquanto isso, o Pip continuava com seu plano maligno de acabar com a água e vender xixi pras pessoas, e por isso ele começa a apresentar sua proposta de negócio de transmissão para os políticos de Denver. Ele queria reabrir seu parque aquático, que agora seria totalmente movido a xixi, e todos os dias ele iria coletar metade do xixi e vender para o consumo das pessoas. E pra conseguir convencer todos a fazerem parte dessa loucura, Pip contrata várias celebridades que tinham feito propaganda das criptomoedas pra fazerem propaganda para seu novo serviço de transmissão, o Pip Plus. Com isso, vemos vários comerciais de famosos fazendo coisas com xixi, como regar gramado, tomar banho, preparar alimentos, fazer chá, tomar puro, usar como molho pra salada, usar pra fazer brincadeiras, e tudo isso acontecia enquanto todos os famosos morriam de nojo de consumir o xixi. Vai urir daí? Beba xixi, da Pip Plus. Sustentável, natural, salgadinho. Graças a essas propagandas bizarras, Pip consegue convencer as pessoas de que era uma boa ideia substituir a água pelo xixi. Mas antes que a proposta dele fosse aprovada, Randy aparece dizendo que tinha conseguido encontrar uma solução pra acabar com a seca na região. Ele queria canalizar a água do mar até as montanhas e lá separar o sal da água e assim fornecer uma fonte de água infinita para o país. Essa ideia genial de Randy rapidamente aprovada, porque no final das contas ninguém queria beber xixi. Mas depois que a construção do centro de dessalinização começa, Randy se depara com um grande problema. Ele não sabia como levar a água do mar até as montanhas de uma forma viável. Muito furioso por seu plano ter sido atrapalhado, Pip faz uma reunião com seus funcionários. E com isso descobrimos que o motivo de ninguém ter aparecido antes com uma ideia melhor pra substituir a água era porque Pip tinha mandado eliminar todas as pessoas que pudessem criar uma solução pra seca. E por isso pra garantir que nada atrapalharia seus planos, ele manda que destruíssem o centro de dessalinização e matassem Randy. Enquanto isso, Cartman, Butters e Tolkien vão até a delegacia tentar avisar sobre o que tinham descoberto. Mas o detetive não acredita neles e continua afirmando que o pai de Tolkien usou o Homem-Urso-Porco pra eliminar a concorrência e diz também que ele só conseguiu fazer isso porque estava ameaçando revelar a existência da esposa e do filhinho dele, a moça Urso-Porca e o Chuck-Chuck. E como o Homem-Urso-Porco era considerado uma mudança climática, ele tinha medo de que se as pessoas soubessem da existência de seu filho, iriam querer eliminá-lo pra acabar com as mudanças climáticas de uma vez por todas. E pra completar, o detetive diz ter provas de que o pai de Tolkien estava aproveitando a vida enquanto todos sofriam com a seca. E mostra pros garotos uma foto de Steve todo machucado em um toboágua. Então vemos Steve acordando todo machucado em uma caverna embaixo do Parque Aquático de Peep. Ele havia sido salvo pela esposa e pelo filho do Homem-Urso-Porco, o que estavam escondidos no parque e secretamente estavam sabotando o local pra tentar se vingar de Peep. Mas assim que Steve deixa o local, as crianças aparecem para investigar e acabam se encontrando com o Chuck-Chuck. Mas em seguida são capturados pelos guardas e terminam levando toda a culpa por sabotar os equipamentos e por isso Peep decide afogá-los no xixi. Enquanto isso, Randy recebe a notícia de que o Homem-Urso-Porco tinha destruído o centro de dessalinização e poderia ir atrás dele a qualquer momento. E por isso, muito preocupado, ele decide se defender. Mas antes que o pior acontecesse, ele acaba recebendo a visita de Steve, que revela o que estava acontecendo e pede a ajuda da Fazenda Tegridade pra parar Peep. Mas Randy se recusa a ajudar, dizendo que tinha desistido da maconha e que agora só queria acabar com a seca, porque ele tinha percebido como a Fazenda Tegridade tinha acabado com seu caráter e arruinado sua vida. No entanto, o Stan Sharon começa a insistir que Randy era o único que podia parar Peep e por isso pedem pra ele se transformar novamente em Karen e derrotar Peep. Mas Randy não queria voltar a ser assim. Porém, depois de muita insistência de sua família, ele acaba concordando em voltar a ser uma Karen pra protegê-los e devolver água pra região. No entanto, Randy havia se livrado de toda a maconha da Fazenda e ele não podia voltar a ser uma Karen sem isso. Mas por sorte, Sharon era uma grande fã dos produtos Tegridade e tinha um pouco da maconha escondida na casa. Randy então se tranca no celeiro e começa a fumar o máximo que podia pra virar uma Karen. E com isso, começa a ter algumas alucinações que pareciam que ele estava virando uma espécie de Doutor Estranho. E depois de toda essa loucura, ele finalmente consegue voltar a ser uma Karen e toda a sua família comemora. E muitos fãs choram. Enquanto isso, Peep tinha juntado todas as celebridades para fazerem um super comercial e conseguiu convencer todas as pessoas a comprarem seu xixi de uma vez por todas. Então, Randy muito doidão invade o local e usa seus poderes de Karen para conseguir invadir o parque e começa a expor os planos malignos de Peep. E a falar um monte de baboseiras odiosas e arrogantes que rapidamente começam a ser transmitidas pela internet para milhões de pessoas. E aproveitando aquela confusão toda, a moça urso-porca salva as crianças e depois se apresenta para a multidão no parque. Com isso, o homem urso-porco fica muito feliz de rever sua família. E como não tinha mais nada que o prendia a Peep, ele se volta contra o homem e o mata brutalmente. Então, depois de observar Cartman por um tempo, Randy consegue pensar em uma forma de enviar a água do mar até as montanhas usando implantes de silicone. Cartman então termina sendo a cobaia perfeita e por isso eles o colocam em uma máquina muito louca que suga o silicone dele e de alguma forma usa isso para levar a água até as montanhas. No entanto, eles precisariam de muito silicone para conseguir levar água suficiente para toda a região. E por isso, eles decidem usar as celebridades para convencer as mulheres a doarem seus implantes de silicone para a causa. Com isso, eles finalmente conseguem acabar com a seca e todos concordam em deixar a família do homem urso-porco viverem em paz e procurar alguma maneira diferente de tratar as mudanças climáticas. Mas Randy diz que fazer isso era muito difícil e que, como eles já tinham água, todos deveriam ignorar as mudanças climáticas e irem fumar maconha. Que se dane! Vamos fumar maconha! Com isso, consigo pensar em duas possibilidades para o futuro de South Park. Primeiro é que Randy aprendeu a lição e vai dar uma diminuída na maconha e, por isso, a série começaria a focar menos na Fazenda Integridade e mais nos garotos. Ou a opção que eu mais acredito. Ninguém aprendeu nada e tudo vai continuar exatamente como antes.